Para ele, a vida é uma verdadeira viagem. Álvaro Garner juntou o lazer ao trabalho e é feliz na descoberta de cada canto magnífico por onde passa. Em 2007, Álvaro chegou à Record TV e assumiu a apresentação do programa 50x1. O que antes era para ser um programa com 50 experiências vividas por um apresentador, hoje é um sucesso de audiências e de 50 passaram para mais de 100 países visitados. Nos ambientes mais luxuosos aos mais populares, o apresentador vive várias aventuras e conseguiu superar-se em algumas delas. O programa de viagens, que dá diversas dicas de roteiros, é caracterizado pelo improviso de Álvaro Garner. Para além dos desafios, o apresentador mostra a cultura e tradições, assim como conta diversos dados históricos referendos a cada cidade. Mas a cereja no tofo do bolo acontece quando Álvaro junta ao trabalho a companhia da sua mulher e filha para que juntos possam desfrutar. Vamos conhecer o apresentador, saber os desafios que já enfrentou e falar sobre o que vem aí no 50x1. Álvaro, bem-vindo ao nosso palco da fama. É um prazer estar aqui a falar consigo, com este viajante. Muito obrigado, sempre um prazer aí quando eu recebo os whatsapps de vocês pedindo algum tipo de entrevista, algum tipo de papo. Sempre estou às ordens, porque eu sei que Portugal vem acolhendo muito bem os 50x1. Eu tenho vários amigos portugueses que acompanham aí a programação da Recon. e estou sempre feliz aí de estar com vocês. Sem dúvida. Queria estar pessoalmente, mas infelizmente eu não consigo estar pessoalmente agora. Havemos de chegar lá, havemos de ter tempo. Claro. Álvaro, vamos começar, antes de falarmos deste programa, do 50x1, eu queria lhe perguntar, que é, uma pessoa que está sempre a viajar, ganha ainda mais vontade de viajar, certo? Eu acho, e sabe que o fato do viajar, ele sempre é um abridor de mar. Então, você sempre está em conexão com a natureza, com gente diferente, com pessoas, com esporte. Então, eu acho que isso, ele acaba sendo um elástico, né? Você está em casa e essa pandemia, ela nos concentrou, né? Muita gente com esse não poder viajar. Então, eu acho que a viagem sempre faz um bem danado e ela sempre, ela se acaba a primeira viagem, né? Você já está pensando na próxima. Então, é um elástico que nunca termina. E como é que estas viagens se tornaram profissão? Então, eu comecei em 2005 um programa dentro de uma rede TV, que era uma rede que tinha acabado de ser lançada uns três anos antes. E aí, eu fiz um ano de programa lá, que se chamava Top Report, e aí, eu estive com os diretores da Record. Eles olharam para mim e falaram, você viaja sempre, você está sempre aqui e ali. Por que não fazer um programa mostrando as 50... Aí a Record mudou, né? Agora, 50 experiências... Quanta coisa que você tem que fazer antes de morrer. Aí, a gente não gostou do antes de morrer e ficou 50 por um, que eram minhas 50 melhores experiências, por um que era eu. E aí, a gente fez isso num ano, foi um ano corrido, 50 lugares diferentes. E aí, como eu tinha morado muito tempo nos Estados Unidos, eu já vinha acompanhando as grandes séries. E aí, a gente começou a fazer temporada. Volta ao Mundo 80 dias sem avião. Todas que já passaram em Portugal. Então, hoje, já estamos na décima primeira temporada. Cada episódio é uma temporada. Então, é bem funcionando muito bem. O público está ali, constante. E agora, mostrando o Brasil, estou me dando muito orgulho de ser brasileiro. Olha, e em cada sítio que o Álvaro vai, há uma coisa que o surpreende? O que mais me surpreende nessa vida, já passei por mais de 600 hotéis, espaços. Então, as pessoas que eu passo pela vida, pelas minhas viagens, é que me dão essa adrenalina, essa vontade de continuar fazendo. Porque tem muita gente boa no mundo. Sem dúvida, sem dúvida. E, Álvaro, a verdade é que este programa também acaba, não é? Portanto, os países que vai visitando, tantas atividades que também vai fazendo, acaba por ter um lado de exaustão, não é? Como é que não se passa isso para o ecrã? Então, no começo, quando eu comecei a fazer 50 por 1, em 2006, 2007, essa exaustão, ela foi evidenciada na tela. Porque era todo domingo e era diferente do que eu faço hoje. Então, a gente ia, vamos dizer, para Portugal, para Suécia, eu gravava tudo 5, 6 dias. E esse material ia para o Brasil, menos outra na sua, e entrava no ar. Era sábado, à meia, à noite e meia, e esse material evaporava em 40 minutos. Então, eu estou com 53 anos de idade. Então, nesses últimos 5 anos, eu comecei a ajeitar para mim. Não adianta, se você forçar, a equipe cansa, as imagens não rendem. Eu fico a casuleiros, então a gente tenta agora espaçar tudo e alongar um pouco mais a viagem para dar tudo certo. Então, antigamente, a gente comprimia para fazer muita mais coisa, muito mais coisa, um tempo menor, mas depois se prejudicava a qualidade da matéria. Hoje, a gente faz ao contrário. E Álvaro, a verdade é que o Álvaro já apresentei este programa há alguns anos, sente que a maneira como começou e a maneira que hoje mostra ao público este programa é diferente? Completamente diferente. Isso é um bom ponto que se mexeu, porque se vocês acompanharem nas primeiras 5 audições, eu sempre tenho uma pessoa, eu acho que eu tenho orgulho de falar que nós somos o primeiro programa de experiência na TV aberta no Brasil, em 96. No começo, era muito difícil, porque eu tinha que decorar ou falar exatamente o que estava naquele caderno. E o sonho dos meus diretores era que eu fizesse tudo no improviso. E isso aconteceu naturalmente, eu me lembro até hoje, na volta ao mundo em 80 dias sem avião. Então, hoje, praticamente, eu viajo com as pautas, mas eu sigo muito mais a minha intuição e eu faço tudo muito mais no improviso. E Álvaro, o que é que se ganha a nível pessoal nestas viagens e como é que se combate as saudades da família? Então, eu estou com uma filha, está até dormindo aqui, eu estou com uma filha, a Luma, acabou de fazer um ano e um mês. Sim, ela tem viajado em todas as viagens, eu tenho levado ela, então eu fiz a Rota das Emoções que vocês acompanharam aí, ela teve junto com a gente, a Chapada dos Viadeiros, essa viagem do Pantanal. Então, a família vem junto nas viagens, porque faz toda a diferença, porque aí você não tem a pressa de voltar para casa, você pode, sempre acontece uma pauta extra de alguém que eu conheci na hora e a saudade de casa junto com a minha mulher e com a minha filha fica mais fácil, então estou todo mundo junto. Então, isso é um problema que eu já resolvi, hoje eu não viajo mais sem ela, só quando é um negócio muito curto. E Álvaro, o que é que o Álvaro anda aí a preparar pelo Brasil que nos vai mostrar no 50x1? É o meu aprendizado a voar o paramotor e voando o paramotor, então, porque todo mundo acha, a minha família, ah, minha mulher foi sempre a favor, porque é muito seguro, o paramotor é como se fosse um drone falante, ele é um parapente, se desligar o motor ele não vai cair, você vai ter que pousar, então a gente fez um curso na região ali dos lagos, então é onde, é uma das regiões mais lindas do Brasil, na região dos Açaquarema, Búzios e Arraial do Carro, naquela região ali, e aí fiz um voo espetacular no Rio de Janeiro, que nem o tio Maia falava, do leme ao pontal, passando pelo Cristo, de paramotor. Então, por que que eu tô fazendo essa, eu fiz esse curso? Porque de agora em diante, tem vários lugares que o drone não chega, e eu com o paramotor, eu consigo ir algumas áreas e tá falando ao mesmo tempo o telespectador, então é um tipo de contemplação viva, eu acho que eu sou o único apresentador aqui na TV aberta voando de paramotor agora, então tem esse programa e depois tem o Pantanal. O Pantanal, eu saí de Bonito e fui até a Chapada dos Guimarães, que é um dos lugares mais lindos que eu já vi, parece um Grand Canyon assim, um negócio espetacular. Então a gente tem imagens aéreas de carro, eu nadando junto com uma anaconda de oito metros, pra desmitificar que o bicho tá ali, ele não vai te atacar, e mostrar essa natureza tão espetacular, onças, né? Você faz o safári, um safári no meio do Pantanal pra avistar as onças, as onças na beira do rio. Então é um Brasil pouco explorado, essa região do Pantanal, águas transparentes, você faz aquela flutuação que vai pro ar aí pra vocês, porque vai ser um material maravilhoso, muitos animais, araras, pássaros, e uma imensidão de verde e árvore. E nós estamos ansiosos por receber esses programas fantásticos. Álvaro, muito obrigada, gostei muito de conhecer e de falar consigo. Obrigado, muito obrigado, tuas ordens aí, quando precisar só me chamar, tá bom? Ok. Ótimo dia pra vocês. Um beijinho, obrigada. Tchau, tchau, beijão. Até lá. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti